A comissão em vez, a exposição, hoje a partir da semana, passado o Natal, durante este mês, na sessão vespertina, a orquestra sinfônica, hoje à noite, nesta segunda, aguardada nesses arquivos. Na Assembleia Legislativa, os preparativos para o Outubro Rosa já começaram. As servidoras da casa já podem fazer o agendamento para os exames preventivos e de mamografia por meio do Quale Vida. Para saber mais sobre essa ação, vamos conversar com a Andréia Bure, gerente do Quale Vida. Andréia, esse ano, o Outubro Rosa está começando mais cedo. Por que dessa ação no mês de setembro já? Porque o ano passado nós tivemos uma demanda muito grande da procura das servidoras para fazer a coleta do CCO. O Outubro foi bem apertado. Como nós temos outros médicos que ocupam o ambulatório, nós estamos fazendo antecipadamente para não dar grande tumulto e para dar tempo de atender todo mundo. E quais servidoras podem fazer esse agendamento, podem fazer esses exames por meio do Quale Vida? Coleta de CCO, todas as mulheres que trabalham aqui na Assembleia podem vir fazer. E qual que é o procedimento para agendar? Tem que trazer alguma documentação? Tem alguma restrição de idade com relação a algum exame? Como é que vai ser esse procedimento? Não, não tem restrição de idade. As mulheres têm que fazer anualmente o exame para poder prevenir o câncer de colo do útero. As mulheres poderão vir aqui no assistente social fazer o agendamento para fazer a coleta. Como é que vai ser a mamografia? Ela vai ser feita aqui ou o Quale Vida direciona para outros lugares? Vão ser direcionadas. São mulheres, a princípio, nós vamos colocar assim, mulheres a partir de 40 anos. Mas se durante a avaliação uma mulher com menos de 40 anos tiver alguma alteração nas mamas, também serão encaminhadas. Porque é sabido que o câncer de mama hoje atinge qualquer idade. Pode ser uma mulher de 30, uma mulher de 40. Sentiu alguma alteração, pode vir aqui procurar o ginecologista que vai fazer uma avaliação e será encaminhado. No caso das mulheres que não têm plano de saúde, nós vamos encaminhar essa mamografia pelo SUS, que será feita através do Hospital de Câncer de Mato Grosso. As mulheres que têm o plano de saúde serão feitas pelos planos de saúde delas. Por que é importante as mulheres agendarem, as mulheres manterem e fazerem seus exames preventivos com frequência, com regularidade? Porque o câncer, quando ele é diagnosticado, no princípio, a chance de cura dele é muito alta. Então é importante que seja feito continuamente essa avaliação e a autoavaliação também. Porque a mulher se tocando, ela percebe quando tem alguma alteração. Então, perceber alguma coisa, já procura um médico. Quanto mais precocemente, tanto o câncer do colo do útero quanto o câncer de mama for detectado, melhor a chance de cura da mulher. Só para a gente terminar, tem seis anos que a Assembleia faz essa ação. Ano passado, inclusive, houve detecção aqui por meio desse projeto e essas mulheres foram encaminhadas. Como é que foi esse procedimento para as mulheres verem que realmente é importante que elas façam isso, mesmo que não tenham ainda nenhum sintoma aparente? O ano passado, nós tivemos duas servidoras que foi detectado no estágio inicial. Vamos falar assim, teve uma alteração do colo de útero. Então elas foram, por um acaso, elas não tinham plano de saúde. Então elas foram encaminhadas para a rede SUS, que foram atendidas no Hospital do Câncer. Muito obrigada pelas suas informações. E estou lembrando que está aberto o período para as servidoras agendarem os exames preventivos. É facinho, é só vir aqui até o Qualivida. Priscila Almeida, para a TV Assembleia. A comissão em vídeo. A exposição. Hoje a partir da... Passado o Natal. Durante este mês. Na sessão vespeitiva. A orquestra sinfônica. Hoje à noite, nesta segunda... Está guardada nesses arquivos. Passado o Natal. Assam. Legenda Adriana Zanotto